Oi gente, canal do André, mais um vídeo com vocês. E hoje eu trago um tutorial, pela primeira vez eu vou trazer um tutorial aqui no canal. E eu acho que pode ser útil para muita gente que é fã de Just Dance e gosta muito da franquia. Eu creio que muita gente não sabia nem que isso era possível, e por meio desse vídeo vai ficar sabendo. Mas sim, é possível você pedir músicas no Just Dance. Pois é, isso não quer dizer, obviamente, que o seu pedido vai ser atendido. Mas já dão para você lá no site do Just Dance um formulário, onde você faz login com a sua conta do Ubisoft Club e pede uma quantidade de músicas, a quantidade que você quiser, mas só podem ser três por vez, que você quer que entre no próximo jogo, ou então no jogo, né? Afinal a gente tem as plataformas de streaming do Just Dance. Para estar realizando isso da forma correta, você tem sempre que estar entrando no site do último Just Dance lançado. No meu caso eu vou fazer isso para vocês com o site do Just Dance 2020. Inclusive o link vai estar na descrição do vídeo para vocês. E vai descer a tela até lá embaixo, vai existir um formulário. Vou fazer aqui para vocês verem como é. Importante que se esse tutorial for útil para você, deixe o like. Se não gostou, pode deixar deslike. Se é para chegar lá nos comentários, dizendo Ah, minha música eu já pedi e ela já chegou ao jogo, né? Meu pedido foi atendido. Ou então eu consegui pedir, eu não consegui. Que eu vou trazer o auxílio para vocês respondendo no comentário, tudo bem? E ler a descrição, é claro. É importante você que curtiu o canal, ler a descrição. Lá tem muita informação legal, servidor do Discord, canal da Twitch, onde tem sempre lives e várias outras informações. Começando aqui, a gente já está no site do Just Dance 2020, que foi o último lançado. Vão ter várias opções, tem a lista de música, a opção de você comprar o game, caso você ainda não tenha. Vai descendo a tela. Pode descer sem medo. E desça a tela. Lá embaixo, temos a opção pedido de música. Aqui eu já tenho a minha conta colocada, no caso, só que você provavelmente não vai ter uma conta aqui. Como você provavelmente não vai ter uma conta, você vai clicar, vai estar aparecendo para você essa visão. Daí você vai fazer login, no meu caso aqui, já tem aqui a minha conta. Estou fazendo login. Depois que você tiver se cadastrado na Ubisoft Club e feito o login com a sua conta nesse formulário, vão aparecer para vocês três campos de preenchimento. Quando essa tela tiver aparecido, você vai digitar o nome dos artistas que você quer pedir a música no jogo. No caso, eu vou colocar um exemplo. Britney Spears. E, não sei, Cream, não. Que eu já havia pedido. E aí a gente coloca outro exemplo. RBD Santa No Soi. Outro exemplo. Sei lá. Shakira Whenever. Você vai clicar em submeter para a sua resposta ser enviada. Vai aguardar alguns segundos. E, prontinho. Seu pedido já está nas mãos da Ubisoft. E, é óbvio, você pode pedir mais músicas. E, quantas vezes você quiser, quantas vezes o site te permitir. Três de cada vez. É importante salientar. E, não é certeza que o seu pedido vai estar dentro do jogo, hein? Está escrito ali, eu estou falando para você. Depois não vem dizer, ah, eu pedi, mas não entrou. Não é assim também. Eu não sei o critério que eles utilizam, mas a gente pode imaginar que se muita gente pedir uma mesma música, é muito provável dessa música entrar. Ainda mais se ela for family friendly e, ainda por cima, uma música dançante, né? Não adianta que você me pedir uma música de você chorar para entrar no jogo, o que eu acho que é meio óbvio que a Ubisoft não vai colocar. Ou não sei, né? São meio maluquinhos. Para o vídeo de hoje foi só, meus lindos. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Lembrando, vídeos no canal às quartas-feiras e aos sábados, às 7 horas da noite, sempre com vocês. Também lives na Twitch, mas isso aí você confere na descrição. Tchau, tchau.